Essa mulher, ela teve muita sorte, né? Esse estupro só não aconteceu porque pessoas que estavam ali nas proximidades acabaram ouvindo os gritos dela. E outra sorte que ela teve é dele não estar armado, porque ele ameaçou, ele agrediu, ele tenta, né? É possível ver nesse vídeo aí, ele tenta a todo momento arrastar ela pro meio do mato ali. Tem uma grama, a gente vê isso. E eu vou começar conversando. Eu estou aqui em Senador Canedo, aqui ao meu lado já está o Capitão Daniel da Rotam. A polícia militar efetuou a prisão dele, né? Ainda no mesmo dia do crime. Boa noite, Capitão. Ele não teve tempo nem de trocar de roupa. Foi assim, né? Foi bem rápido. Exatamente. Muito boa noite. Essa ocorrência exitosa se deu graças à ação conjunta do 30º Batalhão e do Batalhão de Rotam. Sendo que dois policiais lotados no 30º Batalhão, que estavam em direção ao hospital pra serem atendidos, visualizaram esse criminoso. Inclusive com as mesmas vestimentas que estavam no momento do crime. Eles já tinham a informação, né? Dessa tentativa de estupro, tanto pelas redes sociais quanto pelos demais veículos de imprensa. Realizaram a abordagem desse criminoso e a contenção do mesmo. Foi solicitada aí a presença da equipe de Rotam, que imediatamente compareceu ao local. Foi feita a prisão e condução desse criminoso para a polícia civil. Ele não resistiu à prisão? Não. Ele sabia que tinha feito coisa errada, né? Exatamente. Ele já é um criminoso contumaz, é violento na prática de crimes já de roubo. Então, é um criminoso que já sabia que havia feito algo errado e quando no momento da prisão, já com esta consciência, não ofereceu resistência e foi preso aí pela equipe de Rotam e equipe também aí do 30º Batalhão Policiais no período de folga. Muito obrigada, capitão. Olha, o Douglas Felipe vai mostrar aqui de novo, né? Era nessa bicicleta que ele estava. Ele se apresentou para a polícia como servente de pedreiro. Teria saído cedo de casa, né? Dizendo para a família que ia trabalhar. Ele é casado. Diz para a delegada, que também já está aqui ao nosso lado, né? Que teria brigado com a esposa e já saiu aí com o pavio virado de casa, né? Boa noite, doutora. A gente conversa agora com a delegada, né? Doutora Tainara Andrade. Foi isso que ele contou, então, aqui na polícia, quando ele chegou, veio conduzido? Boa noite a todos. Aqui na delegacia especializada de atendimento à mulher, o suspeito foi interrogado e alegou que praticou o crime em virtude de uma suposta briga que ele teve com a sua mulher e, então, decidiu ingerir bebidas alcoólicas e saiu no intuito de praticar crimes, segundo ele, de cunho patrimonial. Entretanto, ao avistar a vítima, ele a abordou e começou a ameaçá-la, inclusive de morte, e tentou arrastá-la para a mata ali nas proximidades. Ela chegou a oferecer os seus objetos, inclusive a bicicleta que ela mesma estava andando, mas ele não demonstrou interesse e, com os gritos e com a reação que ela teve, já que entrou em luta corporal com o suspeito, ele desistiu da ação ao perceber a aproximação de vigias de funcionários ali do condomínio. Agora, para ele, depois, né, doutora, a gente sabe que o criminoso que vai preso aí por estupro, quando está lá na cadeia, acaba levando a piora. Agora, foi mais fácil contar essa historinha de que saiu para roubar, mas a intenção dele era estuprar, né? De acordo com a vítima, a intenção dele, a todo momento, era realmente cometer o crime contra a sua dignidade sexual, haja vista que ele estava xingando ela e alegou que iria levá-la para a mata para fazer com ela o que ele quisesse. Agora, a gente se questiona, né, como é que está o estado emocional dessa vítima, doutora? Porque passar por uma situação dessa, a gente viu que foram poucos minutos, né? Foi tudo muito rápido, mas uma situação ameaçadora. Sim, a vítima, ao ser ouvida hoje aqui na delegacia novamente, porque ela já havia registrado a ocorrência, o que nos levou a chegar à identificação desse suspeito com apoio da polícia militar, aparentou estar mais aliviada por termos encontrado ele e estar lavrando o procedimento do flagrante. Então, ela demonstrou esse alívio e é claro que ela ficou traumatizada no momento que ela reconheceu o suspeito, ela demonstrou um certo nervosismo, que é normal, depois da situação que ela passou, mas ela ficou bastante aliviada. É uma professora que disse que tinha o hábito, né, de sempre fazer esse trajeto, passear de bicicleta por ali e nunca tinha passado por nenhum apuro. Não, é uma professora que mora ali nas proximidades, em outro condomínio, a cerca de 800 metros do local dos fatos, e ela disse que tinha esse costume, era habitual que ela trafegasse ali nas redondezas em sua bicicleta. Agora, ele já tinha outras passagens, doutora, ele fica preso, mesmo tendo sido uma tentativa e não tendo consumado o crime, ele pode ficar preso, vai passar por audiência, como vai ser a partir de agora? Pelo apurado até o momento, ele tem passagens pelo crime de roubo, que é um crime contra a violência, contra a pessoa, por mais que seja patrimonial. Mas esse também é um crime violento, né, que ele agrediu a vítima, ele só não conseguiu concluir a sua ação por intervenção de terceiros que apareceram ali no momento, mas as investigações prosseguem nesse sentido de estupro tentado, aí ele vai ser encaminhado ao Poder Judiciário para que passe por audiência de custódia. Ok, então, muito obrigada, né, delegada doutora Tainar. É isso aí, Fred, a polícia agiu rápido, né, para identificar. Felizmente, tinha essas câmeras de circuito de segurança, né, ali no local, que ajudaram também nessa identificação. Ele ainda estava com a mesma roupa, ele estava com essa bicicleta aqui que ele usava na hora, né, as imagens devem estar passando aí, como ele age rápido, né, ele chega por trás, já derruba ela no chão, tenta a todo custo levar ela ali, arrastar para uma grama, para uma área de mata, e felizmente, né, essas pessoas que estavam ali se movimentando, trabalhando, tinha um motociclista na região, conseguiram ouvir os gritos dela. Ali a gente se coloca no lugar dessa pessoa, né, o que ela não deve ter passado nesses momentos, Fred?